Olá a todos e todas, eu me chamo Yasmin Andrade Alves e eu vou apresentar hoje uma comunicação intitulada A Construção do Discurso Subversível em Marguerite Porretti. Esse trabalho é um recorte da minha dissertação no mestrado, sob orientação da professora Lucina Calado, da EPLAN, na linha de pesquisa de estudos medievais, lá na UFPB, no PPGM. Então, inicialmente, temos a intenção de investigar a construção do discurso subversivo na obra mística medieval, O Espelho das Almas Simples e Aniquiladas, da escritura Marguerite Porretti, identificando os usos das alegorias na literatura mística da Baixa Idade Média, até porque a obra foi escrita no final do século XIII, aproximadamente, e também publicada nesse período, identificando essas alegorias como ferramentas discursivas que materializam os propósitos políticos das obras. Além disso, expor também as relações entre autoria, discurso, transgressão mística e alegoria na análise da obra, trazendo à tona uma visão mais voltada para a literatura, tendo em vista que, geralmente, os escritos místicos são bastante estudados pela história ou pela ciência das religiões, e também, principalmente, pela filosofia. E também identificar diferenças e fatores que se destacam a obra de Marguerite em meio à tradição mística medieval, seja por ser uma obra com uma estrutura diferente das demais escrituras místicas do período, seja pela própria narrativa, ou até mesmo pelas próprias personagens e escolhas diversas dentro da construção dessa obra. Então, inicialmente, tem-se um contexto, um cenário político religioso, e religioso no final do século XII, início do século XIV, de bastante mudança em relação às comunidades, especialmente nos Países Baixos, com o crescimento urbano, né, que passa a funcionar como facilitador para novas respostas religiosas, tanto institucionais como também espirituais. Além do mais, um crescimento na alfabetização, são mulheres também que fazem, que são imigrantes, então, elas passam, saem de uma região para outra, e tem, algumas têm também, inclusive, acesso a estudos, são alfabetizadas. Então, nós temos um cenário bastante diferenciado daquele que acontece em regiões mais afastadas, principalmente entre a Bélgica e a França. Então, os limites impostos pela igreja, a hierarquização do acesso aos estudos teológicos, e os julgamentos também, levam a população a buscar essas novas formas também de vivenciar a vida religiosa, que nesse momento está muito voltada para o exemplo difundido nos Evangelhos, a vida apostólica. Então, nesse caminho, nós temos a criação de vários grupos itinerantes, incluindo, por exemplo, até mesmo os franciscanos. Então, são grupos que vão seguir essa filosofia de vida religiosa, inclusive, incluindo a essa filosofia as suas obras, as suas construções literárias. Então, em Flandes, por exemplo, de acordo com Bancel, ela diz o seguinte, que há vários fatores que propiciaram o florescimento das beguinas na região. As beguinas foram um grupo de mulheres, um grupo não, mas grupos de mulheres diversos, né, que se espalharam bastante nessa região da Europa, e levaram adiante esse ideal de vida apostólica. Posso dizer que foram mulheres independentes, relativamente independentes, que não estavam sob a jurisdição de uma igreja maior, de uma norma maior. Então, são mulheres que escolheram vivenciar a vida religiosa à sua maneira, e também optando pelo celibato, mas não tendo restrições quanto ao casamento, por exemplo, e ajudando as pessoas, os doentes, as pessoas mais pobres, e também criando sua própria forma, sua forma econômica de sustento, principalmente através da tesselagem e dos pequenos comércios do artesanato, né. Então, ela diz o seguinte, que por um lado, a imigração até as cidades deu lugar a um elevado número de mulheres solitárias, né, no caso solteiras e desprotegidas. E por outro lado, os antigos monastérios, eles não estavam aceitando mais mulheres pela quantidade de pessoas que buscavam. Então, foi se unindo essas coisas, esses fatores, até que muitas mulheres religiosas optaram a atender essas pessoas mais pobres e cuidar dos doentes, vivendo nas suas próprias casas. Então, muitas delas se organizavam também em comunidades, e outras, como supostamente Marguerite e Poet foi, eram itinerantes. Elas seguiam uma regra, que é a Regre de Fons-Aman, que tem muita inspiração através da literatura trovadoresca, e também nós temos várias personificações das virtudes. Tem também um grande impacto aqui no Le Romain de la Rousse, que também mostra essa tradição da literatura trovadoresca, sobretudo o amor cortês, que está muito presente nessa regra. E as beguinas, elas seguiam, de fato, esse comportamento em relação ao divino. Então, aqui tem um decreto do Conselho de Viena, de 1311, entre 1311 e 1312, que condenava essas mulheres beguinas, foi a partir do momento em que elas começaram a ser suspeitas de heresia. Então, importa destacar que elas não são, de acordo com o clero, não são consideradas certamente religiosas, pelo fato de muitas delas pregarem a palavra sagrada em diversos outros espaços, não apenas sob a regra do clero. Mas passando adiante, em relação ao nosso corpus, A obra de Marguerite Porred se intitula O Espelho das Almas Simples e Iniquiladas, e que permanecem somente na vontade e no desejo do amor. É uma obra, um tratado místico, que, na verdade, nós podemos considerar que são vários gêneros ao mesmo tempo. É uma narrativa em forma de diálogo, que lembra bastante, inclusive, o Banquete de Platão, por exemplo. E nós temos como principal objetivo nessa obra a transcendência para além do próprio ser, para chegar ao divino sem intermediários, que é justamente a essência da mística. Então, de acordo com Schurz, ela diz o seguinte, que há uma tendência a minimizar a necessidade de recorrer à hierarquia eclesiástica e a reduzir o exercício das virtudes morais à condição de um estágio preliminar imperfeito. Ou seja, Marguerite traz à tona alguns personagens principais, como a Dama Amor, a Dama Razão, e a Alma, que é protagonista, e que, até certo ponto, até certo momento da obra, se confunde até com ela própria, a autora. Então, fica isso meio que subentendido. Mas, ela sempre coloca como a Dama Razão, que rege a igreja, rege os homens, vamos dizer assim, como antagonista da Dama Amor, que, na verdade, seria a personificação do amor divino, a materialização do amor divino. Então, a partir disso, ela minimiza a necessidade de recorrer a essa hierarquia, principalmente pelo fato de defender que o ser humano, a alma, na verdade, não pode ser escravo das virtudes, e, sim, o contrário, as virtudes que devem ser escravas da alma, que devem seguir a alma. Ela também fala muito a respeito de que a alma tem que se livrar dos jejuns e das orações. Ou seja, ela traz à tona diversos fragmentos da cultura cristã, sobretudo, desses comportamentos, as tradições, os dogmas, e questiona todos esses pontos dentro da obra dela. Através de alegorias, usando personificações, usando alegorias, comparações, principalmente formas metafóricas no geral. Então, a gente pode dizer que, ao opor razão ao amor, em referência ao regime eclesiástico e ao amor divino, respectivamente, a autora expõe muito mais que sua experiência. Ela expõe a sua visão de mundo. Então, considerando que é uma mulher escritora, no contexto medieval, em que nós temos todos esses aspectos em relação à experiência feminina do sagrado, que já era bastante limitada àquilo que a igreja falava, àquilo que a igreja ditava, nós temos aí uma visão de mundo que é, na verdade, transgressora em relação àquilo que se prega no momento. Então, no espelho, Marguerite utiliza o amor cortês, o fim amor que foi criado no século XII, os códigos de amor, a ênfase erótica, por exemplo, sentimental, goz amoroso, a vacilagem amorosa. Lógico que não com tanta intensidade como outras o fizeram. A exemplo de Radevich, por exemplo, ela é contemporânea à Marguerite, mas ela utiliza muito mais esse discurso erótico, sentimental, do que a própria Marguerite. E ela forma um discurso que busca representar aquilo que é irrepresentável, que é justamente a união divina, a união dessa alma com o divino, através de sete estágios que a alma tem que chegar até o aniquilamento. Então, a experiência do sagrado, ao desvendar o ser, o sentido e a verdade no mundo desconhecido, caótico, temível, ela torna-se um caminho transgressor na mística medieval. A Marguerite propõe etapas de negação e mortificação do próprio ser, que são expressas por meio dessa linguagem cortês, ou seja, ela busca sair um pouco do latim, sair da linguagem, da linguagem utilizada pela igreja, e busca trazer essa acessibilidade, o uso dos vernáculos, e publicar a sua obra em vernáculos, não apenas em francês médio, mas depois também em outras línguas, incluindo o latim. Então, ela fala bastante a respeito de um retorno, o retorno da alma ao estado original, onde existia a plenitude da sua vida. Então, essa negação e a consciência da finitude da vida humana são, na verdade, referentes aos intermediários que dificultam o caminho. Esses intermediários são principalmente políticos, são referentes ao sistema político do período. Então, o caráter transgressional é evidente quando nela são expostos os aspectos que dificultam a proximidade da alma com Deus e a tomada de consciência do divino, pois estes aspectos são todos referentes às instituições religiosas e às suas imposições. Então, a partir do momento que ela busca trazer esse espaço de aniquilamento, ela também diz o seguinte, a alma, ela só vai atingir esse estado puro que não foi atingido ainda por muitas pessoas que também se dizem possuidoras desse estado puro, que, por exemplo, ela fala a respeito dos religiosos, dos teólogos, e ela diz o seguinte, que não seguindo esses passos jamais chegará, jamais poderá chegar até esse estado divino. Então, o espelho é sério de outras alegrias medievais, como, por exemplo, a cidade das damas de Cristina de Pizan, que estabelece sistematicamente relações entre autor, narrador, personificações, exempla, e as audiências. Marguerite, ela está sempre se referindo a audiências, ela está sempre fazendo menções, ela está falando com teólogos, com beguinas, com mercadores, né, então, diferentemente de Cristina de Pizan, ela vai preferir desestabilizar o discurso familiar, vai abrir formas de, possibilidades de interpretação por trazer à tona pequenos elementos da vida cotidiana em formas metafóricas, e utiliza analogias menos estáveis, menos lineares, menos caminhos cotidianos em relação às outras. Então, ela une as formas imagéticas da realidade para construir comparações entre os problemas existentes na sociedade mantida pelo clero, e a experiência espiritual de uma personagem que eu defendo aqui que é fictícia, né, que não é, que mesmo em até certo ponto chegando a se confundir com a própria escritura, mas nós não podemos comprovar que é uma experiência do próprio ser da escritura, né, a gente, considerando uma obra, considerando-se uma obra literária, nós tomamos a alma como uma personagem fictícia. Então, de acordo com o Kottcher, ela diz o seguinte, que personificar é criar várias analogias simultaneamente, e é o que Marguerite, ela vai fazer justamente nessa obra. Ela vai criar várias analogias para chegar ao entendimento daquilo que ela quer. E é através dessas analogias e dessa linguagem metafórica, e principalmente através das alegorias que são fundamentalmente sobre a linguagem e os caminhos que ela mesma pode nos revelar, que Marguerite vai trazer, vai construir um discurso transgressor. Ela vai trazer sentidos que não são compreensíveis de primeira, em primeira instância, vamos dizer assim, e vai ser flexível na narrativa. Ela desenha comparações complexas dessas relações humanas, econômicas, sociais, de parentesco, religiosas, e ela vai formando, vai argumentando de forma compreensível para os leitores ou ouvintes ao que ela está se opondo. Então, inicialmente, ela já começa falando a respeito dessas comparações, até que no final da obra fica extremamente compreensível a sua argumentação e o ponto que ela está defendendo. E ela sempre retorna, sempre volta ao ponto que ela começou. Então, aqui, no capítulo 121, trago um trecho da Santa Igreja, um trecho de poema que a Santa Igreja ela canta. Santa Igreja, no caso aqui, a pequena. Cortês e bem instruída, diz Santa Igreja, como isso é sabiamente dito, sois a estrela verdadeira que anuncia o dia, o puro sol sem mácula, sem traço de impureza, e a lua plena que nunca mingua. Sois assim o cortejo que precede o rei, viveis totalmente do grão, que não tem mais vontade, enquanto os que vivem da palha, dos resíduos da moagem e da bruta forragem, mantiveram o uso da humana vontade. Tal gente é serva da lei, mas essa alma está acima da lei, não contrária à lei. Verdade é testemunha, ela é plena e realizada, Deus está em sua vontade. Então aqui, ela caracteriza, ela coloca a alma no lugar dela, ou seja, a alma está acima dessa lei, dessa lei humana, e diz o seguinte, que esses momentos da vida humana, principalmente aqui, a gente encontra alegorias referentes à própria economia, mesmo, ao estilo econômico, por exemplo, o grão, a vontade, a moagem, os que vivem da palha, a forragem, então, a servidão também, a gente é serva da lei, existem essas relações sociais que estão sempre presentes na obra de Marguerite, em comparação com as relações sociais que também existem na sociedade, como tudo, na própria realidade. a relação entre a alma e Deus, por exemplo, ou então a alma e a virtude, é quase a mesma relação, e as virtudes, é quase uma relação simultânea, ou semelhante, a uma relação de um servo com o seu senhor, por exemplo. Então, essas comparações, essas são as analogias que ela traz, que formam alegorias compreensíveis para a população do período, devido a essa proximidade com a realidade. Então, por fim, nas considerações finais, a gente pode considerar que a alegoria, ela vai autorizar e desautorizar. Então, ela vai ser uma técnica primordial pela qual os autores medievais, como um todo também, podem criticar porque fornecem uma espécie de capa. Não é apenas Marguerite que utiliza as alegorias, outros escritores também utilizam, afinal, na Idade Média é muito comum, é verdadeiramente uma tradição. Só que, no caso de Marguerite, considerando que a alegoria é um recurso discursivo, ao mesmo tempo que poético literário, a gente pode afirmar que ela está ligada diretamente ao sujeito autor e ao contexto de produção, revelando a importância da atribuição autoral à mulher e as narrativas de experiência que fazem parte desse inconsciente feminino, sobretudo por meio da necessidade de desenvolver um criticismo acerca do próprio sentido de religiosidade e de experiência mística. Então, é verdadeiramente um protagonismo referente à própria autoria, nesse caso, da obra. Poetelot utiliza esses recursos, alternando seus sentidos, para os diversos campos de seu contexto, como o uso que faz das alegorias para determinar, por exemplo, o gênero das personagens, a definição de um sujeito feminino ativo em contraposição a uma alma passiva, a alegoria do ranking social em relação à servidão e à liberdade, alegorias que se relacionam com o meio econômico e mercantil, trocas e dívidas, e tudo isso existente como se fosse a própria relação da alma com o divino. Então, os escritos místicos, eles têm o propósito político a começar pelo uso da língua vernácula, comprovando o valor significativo da linguagem que é carregada de intencionalidade. No caso da autoria feminina, tem-se o uso da linguagem partindo de um sujeito feminino que atua de forma subversiva em relação ao contexto de opressão. E é importante ressaltar, por fim, que a obra de Margate foi julgada, pela igreja, pela inquisição, e a própria autora foi morta, ela foi julgada três vezes, e por fim foi condenada à fogueira em 1310, por conta de seus escritos, e também, de acordo com os documentos inquisitoriais, pelo seu comportamento de negar, de não desmentir aquilo que ela estava se propondo a difundir, a divulgar. Então, aqui estão as referências do meu trabalho, e é isso.